E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a todos a mais um vídeo aqui do Emulation Channel E hoje eu tô passando aqui pra fazer um anúncio aqui pra vocês Que foi anunciada a ferramenta B-Shop, eu prefiro chamar ela de Abelhinha Essa ferramenta aqui pessoal é pra gente fazer os downloads dos jogos de Nintendo 3DS Via B-Shop ou então o Abelhinha, eu prefiro chamar o Abelhinha Então ele foi anunciado aqui no 3DS Piracy E eu tenho que agradecer a um dos desenvolvedores aqui do aplicativo aqui E administrador aqui do Discord aqui Por ter deixado eu tá fazendo um vídeo aí pra poder anunciar essa ferramenta aí E aqui tá o anúncio aqui da ferramenta aqui no 3DS Piracy Esse aqui são os Discord deles, os desenvolvedores aí Vocês podem entrar aqui e fazer sugestões aqui para os desenvolvedores aí Adicionarem mais títulos e vocês podem fazer o download dessa ferramenta via GitHub Vocês podem entrar por aqui e fazer o download dela aqui ó, B-Shop na versão 1 Vocês podem clicar aqui e fazer o download dela, vai baixar um arquivo RAR E aqui vocês vão acessar o Discord da ferramenta E aqui eu já baixei a ferramenta já, download isso aqui ó Aqui ó, B-Shop ou então Abelhinha, eu prefiro chamar de Abelhinha E vocês vão abrir a ferramenta aí, eu já tô com ela aberta aqui já Eu já fiz o download aqui do Mario Kart 7 E aqui tá aqui, o download dele Todos os jogos que vocês baixarem aí vai vir em formato game.cia Esse aqui é o formato padrão Vocês podem baixar aí e transferir para os seus Nintendos 3DS aí E fazer a instalação aí, ou então Niu 3DS ou 3DS XL E vocês podem instalar também no Citra ou Citra aí Pra quem não sabe aí, vocês podem fazer a instalação dos games.cia aí Aqui eu tô com o Citra aberto aqui Que eu não tenho no Nintendo 3DS E aqui eu já fiz os downloads aqui já, ó De dois títulos aqui E são bastante títulos que tem aqui, pessoal Vocês podem selecionar o título que vocês querem Vocês vão vir aqui, ó, em Bump e vão baixar aqui, ó É só vocês aguardarem o status aqui de download Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só... É... vou criar só uma nova pasta aqui Só pra eu puxar o Mario Kart pra cá Pronto E aqui, ó, vocês podem ver, ó Se a ferramenta der algum crash, né É... quando vocês selecionarem mais de um download pra abrir E der algum erro aqui na ferramenta É só vocês fecharem ela e abrir de novo Aí isso é normal É... Aqui eu vou dar um exemplo pra vocês aqui Do Mario Kart aqui, ó Bump E aí vai fazer o download aí, ó Como vocês podem ver, ó Downloading, ó E aqui vai contar... É... o speed aqui, ó Que é a velocidade da rede de vocês aí E aqui vocês podem acompanhar essa barra aqui, ó De download aqui, ó Essa aqui é a barra de download aqui E na hora que o download acabar O arquivo vai ser... É... baixado dentro dessa partinha aqui mesmo Aqui, ó... É... aqui vocês podem esperar o download acabar E aqui dentro dessa partinha aqui tem as assentações, né Que são os ícones aí do programa, né Aí são os ícones aí, ó Eu prefiro chamar ele de abelinha E é um programa bem leve Bem simples mesmo Da gente poder estar utilizando ele aí Parabéns ao desenvolvedor aí Desenvolvedores aí do aplicativo aí Parabéns à equipe aí E entrem aí no Discord deles aí Vai estar na descrição aí também E vai estar fixado aí também E vai estar fixado aí também na descrição também O Discord deles Tanto a... A ferramenta via GitHub também Pra vocês baixarem É... E eu vou ficando por aqui, pessoal Ó... É... É só um vídeo de anúncio Dessa ferramenta aqui, ó Da abelinha Pra fazer downloads aí Dos jogos de... É... Nintendo 3DS E como vocês podem ver Já acabou o download aqui já, ó Do... Do jogo do... Mario Kart E pra vocês instalarem no Citra É simples É só vocês abrirem o Citra Vem aqui Instal-se Se der um erro de... É... Em criptografia Que vai estar criptado o jogo Vocês vão precisar desse arquivo aqui, ó AppData RomRing É... Iuzu Iuzu não Me desculpem Isso aqui é outra... Outra pasta Vocês vão vir aqui em Citra SystemData E vai ter que ter... Essas... Essas chaves aqui Ponto texto Eu vou estar deixando a descrição fixada aí Pra vocês aí E era isso aí, pessoal Eu estava querendo mostrar pra vocês mesmo aí, ó É... Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí Tenham gostado aí Se gostaram, deixem um like Se inscrevam no canal Ative as notificações Muito obrigado E fui!